E aí pessoal, mais um vídeo aqui fazendo um serviço aqui e fazer uma simples troca de lâmpada mas é por isso que as vezes a gente fala, os colegas falam, as vezes a pessoa tomar cuidado ele precisa de um negócio muito sério, numa simples troca de lâmpada as vezes você pode tomar um choque pode ser atracutado, porque olha só, aqui eu tenho presença de fase, desligo o interruptor e continuo tendo presença de fase, e aqui não é fase, é fase e neutro que acontece, ali no interruptor interrompendo o neutro, isso acontece em muitas instalações antigas como essa, as vezes alguém fez isso isso por norma é proibido, o que deve ser interrompido é o fase, o neutro nunca deve ser seccionado porque, mesmo desligando o interruptor, se você vier e botar a mão aqui na rua, agora também no som vou ter que avaliar aqui também como ainda está isso, porque tem gente que não põe o critério porque o correto também, o fase tem que estar no meio, não na rosca, aqui na borda, se o fase vier aqui na borda né, direto aqui, como está interrompendo o neutro, você encostar aqui, você vai tomar um baita de um choque né, e estando numa altura ainda que é pior ainda, você vai cair beleza pessoal, então é isso aí, tem que tomar cuidado aí, instalação elétrica, não é brincadeira, é coisa séria não se brinque com a eletricidade, por isso que às vezes você tem que procurar sempre um profissional porque o profissional, ele vai ter sempre a abrangência da elétrica, não é saber fazer o serviço, é entender como funciona isso, por isso que a gente tem o eletricista, ele sabe como funciona, sabe toda a abrangência da eletricidade beleza pessoal, então é isso aí, esse vídeozinho, fico alerta aí, falou ah pessoal, o pessoal observou a hora que eu mexia, ali, apontava com ela no bocal, porém ela não acionava que essa caneta indutiva que eu tenho aqui, ela é, ela só, ela só capta a indução, se você apertar o botão tem umas que você não precisa apertar, né, é, como essa aqui dá muito defeito, tá sempre trocando, né eu tô com essa aqui por enquanto, depois eu pego outra, uma melhor e tal é, isso aqui está sempre trocando, porque isso aqui é uma questão, ela caiu, já era, caiu no chão, não presta mais, não funciona bem e como a gente usa muito, né, tá sempre trocando mesmo, na próxima eu vou pegando outros modelos, vou experimentando outros modelos mas essa aqui ó, que tá com flash, deixa eu tirar o flash rapidinho flash ó, se você não perceber, quando eu aperto, ela acende o LED, que aí assim ela vai detectar indução ou não é isso aí pessoal peraí, vamos ver se foca aí, serviço finalizado, lâmpada no lugar beleza, então é isso aí pessoal se você gostou da dica aí, gosta dos nossos vídeos, se inscreve aí no canal deixa o like aí, beleza e é isso aí, até o próximo vídeo fui